Com a aprovação do PLS 210-2010, as empresas da região teriam condições mais equilibradas para competir com a empresa de outras partes do país pelos mercados locais, assim como haveria igualdade no tratamento fiscal, independente dos estabelecimentos sociais estarem localizados na Amazônia Central ou em qualquer outro ponto do território nacional. Não. Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação. Esse projeto, nós entendemos que ele é de fundamental importância. Eu, que sou do Acre, sou uma Amazônia e, com certeza, nós que somos bastante cobrados na Amazônia pela preservação e entendemos que esse projeto vai de encontro à nossa preservação e também da geração de renda e emprego na nossa região. Obrigado, presidente. Em discussão à matéria, não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, relatório, que conclui pela aprovação do projeto. As senadoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para ser apreciada em decisão terminativa.